Voltamos com a nossa entrevista, nesse último bloco vamos falar com o Pedro Paulo Capone sobre a loja Amor de Arte. Capone, vocês passaram a investir aí num mercado, vamos assim dizer, artesanal e aí surgiu a loja Amor de Arte. Fala um pouco sobre isso. Amor de Arte, na verdade, o próprio nome já fala, né? Ele está diretamente ligado à criação também, só a criação para o lado do artesanato mesmo, basicamente peças em MDF, para as pessoas pintarem, várias aplicações. O ateliê, na verdade, ele já tem 13 anos, o ateliê Amor de Arte já tem 13 anos, desde que a minha esposa cuida lá com a parte de aula toda. E a loja acabou sendo uma consequência para a gente mostrar realmente para o público de Poços a capacidade que nós temos de criação. De criação. De criação. Porque queira ou não queira, tudo precisa de criação, tudo precisa de inovação. O mercado busca hoje, cada vez mais, ele busca coisas diferentes. Então, a partir de fevereiro agora, nós abrimos a nossa loja aqui na Praça do Itaú, ali na da Fonte, né? Na Junqueiros 416, loja 6. Fazer um merchan para o pessoal que quiser dar uma olhadinha em peça de artesanato, tanto artesanato pronto, como alguns materiais para artesanato e também o material cru, que é para pintura, né? Que, na verdade, a pintura, ela é uma terapia, né? E é legal você saber que você está fazendo produtos que eles vão colaborar, inclusive, em alguns casos, como terapia para as pessoas. Porque já tivemos o caso do ateliê de pessoas que diminuíram a quantidade de remédio para depressão por conta do trabalho. Essa ocupação, né? Da ocupação. Então, quando você... É engraçado, tem um valor muito grande isso, sabe? Para a gente que produz, tem um valor muito grande isso. Volto a falar, não é só dinheiro. Com certeza, né? Você leva aí um bem-estar para as pessoas, né? Como você dizia, ela compra, adquire aquilo ali, ela começa a pintar, ela estimula também a imaginação, a criação dela, né? Você, na verdade, estimula pessoas a criar. E, às vezes, a pessoa que está lá pintando, ela fica num estado de espírito tão bom, tão gostoso, que eu não sei de que forma isso pode acontecer, mas eu até acredito que aconteça. É como se isso voltasse para a gente. De alguma forma, no bicho, ele volta. Volta, né? Tem os termos de energias, né? Mais ou menos, você faz o bem e você recebe o bem. Eu acho que é por aí. É muito gratificante. Capone, dessa forma, você consegue, né? Com toda essa tecnologia, com todos esses segmentos que você vem atuando, né? Trabalhar desde uma pequena peça, né? Artesanal ali para pintura, uma elaboração de... É que deixa a peça um pouco mais bonita, vamos assim dizer, né? Até mesmo uma peça toda trabalhada com corte a laser, por exemplo, de um acrílico. O acrílico, ele tem um visual fantástico. Você consegue criar peças fantásticas com acrílico, né? Certo. Então, você vê o tanto que é, vamos dizer assim, democrático a coisa, né? A criatividade, ela pode estar nas pequenas coisas. Não importa. Ela pode ser o MDF, que é o material mais barato, mas a criatividade pode estar ali. Com certeza. A gente tem algumas peças, por exemplo, vou só dar um exemplo de uma peça que nós temos, que é um porta-ovos. É muito comum mulheres terem dentro de casa um porta-ovos decorados. A nossa peça, ela é diferente. A nossa peça é uma galinha que realmente suspende as asas e mostra os ovos que estão guardados dentro. Então, é um MDF. Quando recebe a pintura, fica muito bonito. E tem a criatividade de uma peça diferente. Então, não importa o produto que você, o material que você está usando. A criatividade, ela está presente em qualquer lugar. E essa galinha, esse projeto aí que você criou dessa galinha que articula as asas, ela se encontra na loja? Na loja, exatamente. Ela tem tanto para pintura. Fica a dica para o nosso telespectador aí, que eu mesmo vou querer passar lá para conhecer esse porta-ovos. É a nossa galinha gema. Capone, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mercado. Você é um empreendedor, você sempre buscou empreender muito. Você foi muito audacioso, vamos assim dizer, em termos de investimentos, trazendo tecnologias, brigando com o mercado, vamos assim dizer. Hora que o mercado não está tão favorável e você nunca pensou e mencionou algo dessa linha, sempre empreendeu. Como que você vê o mercado, não só aqui em Posto de Caldas, mas de um cenário global? É, o mercado, na verdade, não dá para você analisar ele só como na tua cidade. É tudo interligado, então nós estamos todo mundo no mesmo barco, não tem como. O mercado hoje está realmente mais difícil, não tem nem dúvida. Isso tipo, vamos dizer, vamos colocar um tempo nisso, acho que uns 3, 4 anos, nem por caso da crise agora não. Teve a crise de 2008, mas nem por causa dessa crise agora não. O mercado ficou um mercado muito competitivo. Só que o grande problema da competição é o seguinte, isso na minha maneira de enxergar. A internet, ela é extremamente democrática. Ela abre janela, espaço para todo mundo pesquisar. E com isso o que acontece? Cria o que eu chamo, não sei querer ofender ninguém, eu chamo de concorrência não profissional. A concorrência não profissional é aquela pessoa que ela tem o direito de fazer, atuar no ramo que quiser, não há problema nenhum. Mas ela deveria pensar melhor no ramo que ela vai atuar, para de repente, naquilo que eu falei no começo, para ver se é aquilo que ela gosta de fazer. Senão ela vai entrar num setor só por causa do dinheiro. Só por causa do dinheiro não vai levar a lugar nenhum. E, na maioria das vezes, entra sem conhecimento. Então, hoje você tem aí máquinas chinesas de tudo quanto é tipo de preço. Vou dar o exemplo do mercado da impressão digital, que foi o que mais, vamos dizer assim, ficou com essa competição. A pessoa chega, de repente, perdeu emprego, alguma coisa, tem lá um fundo de garantia, alguma coisa, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer impressão digital. Ok. Isso é um exemplo. Da mesma forma que estou falando nesse setor, eu acredito que, em todos os setores, isso está disseminado hoje. Só que ela entra no mercado, mas ela não conhece o mercado. Por isso que eu falo que ela não é profissional. Então, ela entra no mercado simplesmente pesquisando o que o mercado cobra, só que ela é nova no mercado. ou ele é novo. O que que acontece? Para ele começar a vender, ele tem que vender mais barato. Isso o culpado é o consumidor, que a grande maioria do consumidor só procura preço. Graças a Deus, nós temos uma grande, uma clientela muito, muito fiel que vai em cima da qualidade. E nem por isso, o nosso produto, por exemplo, nem porque o nosso produto tem uma qualidade muito grande, tem uma tecnologia muito grande embarcada, ele custa mais caro. Senão, as empresas de fora, de outras cidades, não viriam fazer produto com a gente. Então, voltando à parte, lá o exemplo, nosso exemplo. Então, ele começa, ele começa a baixar o preço para ele poder vender. O que ele abaixa o preço, o mercado todo, porque não é um só, o problema não é um só, são vários. O mercado todo, existe uma tendência do mercado todo começa a baixar também. Essa pessoa que começou com esse empreendimento, ela vai, vai, dali seis meses, aí a máquina dá um problema, precisa da manutenção. E as manutenções nessa máquina, mesmo que a máquina seja de base, a manutenção são caras. Aí ele vai precisar de dinheiro para fazer a manutenção, mas aí não tem. Capone, a nossa entrevista está chegando ao fim. Infelizmente, você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. É gostoso, né? Voltar no tempo. A gente conversou muito nos bastidores aí, você contou muito mais história do que no tempo do nosso programa. É uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente inovadora, né? Que busca, tem o desejo em inovar, buscar tecnologia e fazer o nosso mercado aqui dentro de Postos de Causas crescer, né? Traz, agrupa isso para a nossa cidade. Isso é extremamente gratificante. Isso é muito importante. Se eu pudesse deixar uma mensagem final, eu gostaria o seguinte, você vai chegando num ponto que você chega à conclusão que você está ficando com a idade maior um pouquinho. Isso é legal. É legal, primeiro, que você está vivo. Segundo, que você comece a ver toda aquela tua experiência. Então, se você puder passar isso para alguém, isso é muito bom. Então, tudo que você quiser, a mensagem que eu deixo é essa, tudo que você quiser conseguir na vida, você tem que ter confiança, você tem que ter persistência. Que nada que você tenta é fácil. Aliás, o que chega muito fácil não tem valor. O que chega com mais suor, vamos dizer assim, com mais trabalho, ele é muito mais gostoso. Então, persista. Você persistindo, você vai chegar onde você quer. Caponi, e para encerrar a nossa entrevista, deixe seus contatos comerciais aí para que o nosso telespectador também possa acessá-lo. Claro, a app Caponi, nós temos lá o 3714-3800. Os e-mails são vendas.caponi.com.br, tem o comercial arroba.caponi.com.br também, e o site que é o caponi.com.br. No site, inclusive, quem puder acessar, é um site que realmente as duas empresas são coligadas, a Placas Caponi EPP Caponi. Está lá, inclusive, a história do nosso pai, que a gente admira muito, né? Que é o nosso, realmente, o nosso, vamos dizer assim, o nosso guia, né? De como seguir. Então, isso é muito importante. Quem quiser chegar lá e dar uma olhadinha, vai ver realmente a história, a pequena história lá do seu Mário Caponi. Caponi, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, gente, antes de terminar o nosso programa, vamos fazer um breve intervalo e já já eu volto com uma novidade do programa Atitude Empredeira. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu ia sair para uma festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje, eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar, porque ia ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar. Referência em reconstrução do sorriso. Estamos de volta com o nosso programa e, como eu falei anteriormente, nós temos uma novidade para vocês. Estou aqui com o Rogério Silva, que é empresário, instrutor mastermind, né, Rogério? E vai fazer parte agora do nosso time de apresentadores. Charles, é uma honra poder fazer parte de um programa que já está consagrado. Nós estamos aí para três anos e eu fico muito feliz em poder fazer parte desse programa que leva informação, que agrega valor para a cidade, que fala dos empresários, que mostra a cara de Poços de Caldas. Então, para mim, é uma honra, uma grande satisfação, uma grande alegria poder participar entrevistando as pessoas empresárias, que eu sou apaixonado por empreendedorismo, sou apaixonado por pessoas e, para mim, vai ser uma honra. Rogério, já teve a oportunidade de estar aqui, sendo entrevistado no programa, contando um pouco da sua trajetória de vida, da sua história. Para as pessoas que ainda não conhecem, gostaria que você se apresentasse, Rogério, e falasse um pouco das suas experiências profissionais, da sua formação. Na oportunidade, eu estive aqui falando um pouco da minha história. Sou empresário já há 21 anos, tenho trabalho no varejo, no ramo de tecidos, confecções. Sou também instrutor mastermind, onde eu atuo com treinamentos de liderança, faço treinamentos, participo da melhora contínua das pessoas, na formação de vendedores, de profissionais, de oradores. Então, essa é um pouco da minha história, um pouco daquilo que eu faço. E espero poder agregar, sei da tua competência, há muito tempo, venho fazendo isso com muita maestria, vou fazer o meu melhor para poder superar o teu talento e poder criar essa empatia, essa empatia que você tem com bastante tranquilidade com os seus participantes aqui. Rogério, mais uma vez, obrigado por acertar esse convite e estar conosco compartilhando toda a sua experiência. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder fazer parte da tua equipe, que é uma equipe super competente, e a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, espero poder proporcionar grandes histórias de sucesso para que possa motivar cada um de vocês. Um grande beijo no coração. Com certeza. Então, é isso, você que está nos assistindo, a partir da próxima semana, teremos essa novidade, que é Rogério Silva conosco, e eu tenho certeza que vocês vão recebê-lo muito bem e desenvolver juntos aí um programa maravilhoso. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto